Obrigado. 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 E aí um 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 você quer comer meus olhos, play no meu jardim e eu estou aqui o que ele disse? ele disse que eu era more certa agora você não se morrer em casa e não se morreri em casa quando ele diz um pouco se que ele foi ele sempre olhar pra mim, subir e comer meus olhos subir mentises, derrubar aㅎ ou então você morreri comigo então o que você está dizendo? que eu tenho que mais grande. Eu não tenho tempo de fazer isso. Eu quero comprar tudo e eu quero comprar tudo. Agora eu quero comprar tudo para mim. Eu quero comprar tudo para mim. A criança está falando sobre ele. Ele quer dizer que eu tenho que eu tenho que comprar tudo. Eu quero comprar tudo. Cano você terá alguma coisa? O peça nos diz que o dinheiro tem alguém que eu tem. Você tem que eu terá peças, fãs. Me deram pães, me deram e você... ...e você terá um dinheiro e você terá um dinheiro pra te dar. O que você terá o dinheiro que você terá. Você terá seu dinheiro pra que você terá. O que você terá um dinheiro que você terá. Ela tirou muito de um colégio. Ela levou muito, ela levou muito. Ela levou ela pela sua colégio. Está muito melhor! Ela não fez muita liga, não fez ela. Ela fez o liga e não fez. Ela foi muito triste. Ela ficou muito desculpida. Uma vez que ela liga volta, Ele começou a subir a pede e ele começou a subir. Depois de dois dias, a girl chegou a pede. A pede ficou muito feliz. E como é a pede? Eu sei que a pede é muito feliz. Ele começou a subir muito, de repente. E disse que... Vá para mim, vá para mim, vá para mim e fique feliz. A criança disse que não tem a importância de pereira em pereira. Não tem a importância de pereira em pereira em pereira. Eu tenho um grande, eu tenho um de ficar de fato de uma casa. Eu tenho uma casa para viver. Eu preciso de uma casa para viver. a 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